Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Águia Auto Mecânica 4x4 e vamos iniciar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, o seu canal preferido, aqui moçada, é o canal que a gente mais interage com os inscritos, se não é o que mais interage, mas é o canal familiar que mais interage com os inscritos, moçada, um orgulho que eu tenho, a minha humildade me faz ter um orgulho que nós somos um canal familiar do Youtube, moçada, as nossas famílias participam, as nossas crianças, as esposas, as rádio patroas, as esposas aqui no nosso canal chamam-se rádio patroas, beleza? E hoje moçada, ontem domingão, você assistiu o vídeo da montagem do motor dessa S10 preta, MWM Sprint, certo? O ano dela 2003, se eu não me engano. Muito bem, atendendo a pedidos do ilustríssimo William Sixel, vou fazer para vocês o valor deste motor, tudo original MWM. Vocês se lembram, na nossa série de preços de motores, das caminhonetes de 2018, nós tínhamos uma regra, as caminhonetes tinham que ser 2018 e peças originais, certo? Muito bem. Nós começamos com a Triton, com um motor na faixa de R$ 70.000, R$ 80.000, se eu não me engano, passando pela Hilux, a grande concorrente, faixa de R$ 60.000, até chegarmos na Maroc e ver se é de R$ 150.000, para fazer o motor. Ficou interessado nessa série do nosso canal? Clique aqui, nessa playlist, tem todos os vídeos anteriores a este, beleza? Seguindo este critério, eu peguei as peças que foram usadas neste motor, para a gente ver o valor, quanto que ficou, não neste motor específico, mas as mesmas peças que tem nos outros orçamentos, beleza? E assim, vocês vão ter noção de quanto é hoje, 2021, para fazer um motor MWM Sprinter. Esse motor famoso, afamado, durável, muito bom, polivalente, de várias aplicações, usou na S10, usou na Frontier, na X-Terra, no Troller, enfim, e demais outras aplicações, beleza moçada? E já que nós estamos aqui falando de orçamento de motor, vamos correr para o abraço e vamos ver o preço desse orçamento, moçada, beleza? Antes de mais nada, eu tenho certeza que alguns Zé Frizinho vão falar, faltou isso, faltou aquilo, moçada? Com isso aqui você faz o motor, beleza? Aí depois, flexível, mongueira, alguma outra coisa, vê isso depois, ok? Vamos lá, para o grosso do motor, aquilo que precisa e aquilo que foi feito nos outros motores também, beleza? Então vamos! Começando, moçada, olha aqui, a bomba d'água, certo? Uma bomba d'água, quantidade 1, 449, total 449, reais e 11 centavos. O jogo de junta do motor, tudo MWM, 990 reais, então 999, reais e 24 centavos. Cilindro do motor, os cilindros, moçada, 4, certo? 386,50 cada um, perfazendo um total de 1.546 reais. Bronzinas de biela, 4, de 51,99, totalizando 206,36 reais e 36 centavos. O anel de encosto do Vira Brequim, vai 2, 27,75 cada um, 55,50 o par. Bronzina de mancal, são 5 bronzinas, 72,23 cada, perfazendo um total de 361,15. Percebam que a bronzina de mancal vai 5, mas a de biela vai 4. Por quê? São 4 bielas e 5 mancais, beleza? Aqui embaixo, ó, resfriador de calor, 1.322,56, só vai um, 1.322,56. A bomba de óleo, 753,13 reais, também só vai uma, 753,13. Um cabeçote de MWM, 7.993,34 centavos. Um Vira Brequim, 3.000 reais redondo. E biela do motor, 393,84 cada biela, certo? Totalizando de peças 17.191. Portanto, moçada, vocês viram aqui, são todas peças MWM, orçamento da nossa autorizada MWM aqui em Sinop. Claro, eu dobrei ali o cabeçalho da nota, porque tem informação confidencial minha, tem o nome da loja e tudo. O que interessa para nós são os preços, beleza? De peças 17.000, vamos lá, moçada, para fazer o motor, não precisa só de peças, né? Então está aqui, moçada, 17.190,61 reais de peças, de montagem, você vai gastar uns 4.200 reais, de retífica e usinagem, uns 3.000 reais, óleo e filtro, 680 reais. Totalizando, para fazer o motor dessa S10, 2003, e eu acredito que em todos os motores, em todas as caminhonetes que utiliza esse motor, 25.070 reais e 61 centavos. Isso mesmo, moçada, para fazer o motor da S10 preta, a famosa modelo Pitbull, você vai gastar na faixa de 25.000 reais. Quem sabe um pouco mais, um pouco menos, porque em alguns veículos vai ser necessário um radiador, em outros vai ser necessário uma mangueira, um conduíte, vai ser necessário algum tipo de outro acessório, mas basicamente, moçada, óleo do motor e filtro, tem que colocar. Claro, moçada, aqui ainda vai algumas despesas, faltou despesas, acessórios, né, moçada, aquele item. Deixa eu procurar o valor das despesas avulsas, moçada, e já vou acrescentar aqui, beleza? Para obedecer o critério que a gente tinha nos nossos orçamentos originais. Só um momento. Muito bem, moçada, eu chequei aqui, a gente estava trabalhando com o valor de 4.000 reais de despesas acessórias, certo? Mas como esse veículo aqui, ele não é eletrônico, ele é mecânico, ou seja, eu acredito que despesas acessórias não previstas, uns 2.000 reais termina. O que é isso aqui, né, então? São correias, são mangueiras, aditivo, silicone, algum spray, limpa contato, spray desengraxante, óleo de motor, óleo da direção, óleo de câmbio, enfim, alguma despesa que você vai ter acessória. Eu acredito que isso aqui vai cobrir tranquilamente. Portanto, moçada, uma montagem de motor MWM Sprinter como esse aqui, você vai gastar, eu acredito que 27.000 reais e 70 centavos será o máximo que você vai gastar num motor como esse, beleza? É aquilo que eu falo pra vocês, moçada, hoje em dia, usando peças originais, qualquer caminhonete, qualquer caminhonete fica na faixa de 20.000 reais. Netão, por que deu 27.000? Vamos lá, moçada, o cabeçote é uma peça que talvez, é difícil de trocar nesse motor, mas eu coloquei o cabeçote porque nos outros os orçamentos tinham o cabeçote, então eu vou ter que ver o preço. Então já tira 7.000 de cara aqui. Um virabrequim, uma biela também, às vezes é bem difícil trocar, então já tira 3.000 e 300 e pouco da outra, então já dá 3.400, 7, já cai por uns 17.000 ali, moçada. Beleza, então? Não cai pra 17.000 não, vai dar 7 mais 10, 7.900, vamos ver o virabrequim, vamos fazer uma soma rápida aqui, ó, virabrequim. Vamos render, 8.000 virabrequim, mais 3.000 da biela, não, 8.000 do cabeçote, mais 3.000 do virabrequim, mais 400 da biela, então aqui dá 11.400. 27.000, menos 11.400, menos 11.000, 16.000. Então moçada, se não precisa trocar essas peças mais caras, um motor desse aqui fazendo o básico, o pacote básico, o famoso kit do motor, 15.000 você faz ele, 15 a 16.000 você faz o motor trocando o kit e olha os 2.000 da despesa acessória ainda, que pode ser um radiador, mangueira, aditivo, óleo da direção, enfim, o kit de filtros do motor, basicamente já está lá, óleo e filtros, né? Mas de qualquer maneira, moçada, silicone e várias outras coisas, outras despesas acessórias que tem na montagem de um motor, combinado? Muito bem. Portanto, moçada, tirando por base o nosso critério que a gente estabeleceu lá naquela série de caminhonetes, que foi uma biela, um virabrequim, um cabeçote, vamos falar agora sim, eu estou dando essa explicação aqui porque o Zé Frisinho vai vir nos comentários, é, mas não precisa trocar o cabeçote, é, mas não precisa trocar isso. Isso aqui é informativo, gente, isso aqui é comparativo, isso aqui é quanto é o preço da peça, isso é só um demonstrativo, um orçamento demonstrativo, nós não vamos fazer esse motor, se bem que esse aqui, moçada, nesse caso, vocês acompanharam o vídeo, precisou do virabrequim da Biela, o cabeçote não, o cabeçote usou o mesmo, beleza? Então, moçada, portanto, no pacote dos nossos vídeos, no pacote que a gente estabeleceu o nosso critério para fazer o orçamento de motor, nesse caso, da S10 MWM 2003, R$ 27.070,61. Combinado, moçada? Como eu falei para vocês, muitos inscritos pediram e o grande Cixel falou comigo pelo zap, falou, Netão, você vai fazer... Moçada, minha voz está brava, né? Netão, você vai fazer o orçamento do MWM Sprinter? Falei, vou, Cixel, o seu pedido é uma ordem para mim. E a caminete estava aqui, aproveitando o serviço dela de retífica, falei, vamos fazer então. Esse aqui é real, moçada, esse aqui é um orçamento, um serviço quase que real, só não trocou o cabeçote, beleza? Portanto, repetindo, esse aqui, acho não, certeza é o orçamento mais barato de todos, como poderia ser. E eu sei, moçada, o pessoal já pediu da Hilux Garbosa fazer o orçamento, da Toro e da Toro, da Garbosa e esse aqui, eram esses três que pediram. Então tá, um já foi, da S10, vou providencial da Garbosa, um da Toro, ah, me pediram da Ranger 2.2, agora que a Ford fechou, moçada, vamos ver se eu consigo esse valor. Mas de qualquer maneira é isso aí, beleza? Procure no nosso canal aí, essa playlist que tem em cima aí no card, você vai ter todas as linhas de motores que a gente já fez, da Triton, Hilux, Nissan, S10, Ranger e Amarok. Fizemos das seis caminhonetes mais vendidas no Brasil. E por fim, a gente fez da Amarok quatro cilindros, porque algumas pessoas falaram que foi injusto eu colocar o orçamento da Amarok V6, mas mesmo assim, o da Amarok quatro cilindros ficou 103 mil reais e ficou o mais caro dentre os motores quatro cilindros, beleza? Levando em consideração que a Ranger é cinco cilindros, mas ainda assim ficou mais barato que a Amarok quatro cilindros, 2.0, ok? Beleza, moçada? 27 pau fazer o motor e é isso aí, dessa S10. Combinado? Tudo original MWM, montagem protocolo Águia, como vocês viram no vídeo de ontem, certo? Como falei para vocês, vou botar o vídeo do motor no domingo, na segunda-feira vai o vídeo do orçamento. Show? É isso aí, moçada. Vou providenciar o da Toro, da Garbosa e da Ranger 2.2, que eu estou mostrando ali, que tem uma Ranger 2.2 bem ali no elevador. Combinado? Então é isso aí. E para encerrar este vídeo Classe A, nada melhor que a mensagem Classe A das Gêmeas. Vocês acham que o Messia, essa figura raríssima, vai negar ajuda para alguém? Não vai, né, Messia? Victor! Cadê o Freire Negri? O Freire não fez nada, Garbosa, hoje, hein? Cadê ele? Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal Atacalcinho. A gente vai dar as notificações. Aquele abraço. Um abraço. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau.